Olá, ouvintes da Rádio Madalena. Hoje é o penúltimo programa do ano de 2020. Ainda teremos um no sexto ou sábado que vem. E hoje eu convido uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, o Renan Quinalha, que é um jovem... Você é um advogado ou é um professor de Direito? Os dois, Rita, é um advogado e professor. Advogado e professor de Direito. E que durante o tempo da Comissão da Verdade, aqui em São Paulo também houve uma Comissão da Verdade, na Prefeitura do Haddad, ele também criou uma Comissão da Verdade. Você participou, não foi, Renan? Sim, eu participei da Comissão Estadual da Verdade, e qual era a sua investigação? Eu sei, mas eu vou contar para isso. Então, na Comissão Estadual, eu trabalhei assessorando a Comissão do ponto de vista jurídico. Então, além de investigar os casos que envolviam também morte e desaparecimento, as torturas, enfim, os temas mais tradicionais em relação à repressão da ditadura, a gente também começou a enveredar por alguns recortes específicos na Comissão Estadual. Então, a questão da sexualidade, a repressão à população LGBT foi algo que a gente fez uma audiência pública e desencadeou um processo de investigação sobre como a população e o movimento LGBT foram afetados durante a ditadura, justamente com a ideia de ampliar um pouco a lente de alcance, de análise, para compreender a profundidade que a experiência desse regime autoritário imprimiu na sociedade brasileira com uma perspectiva muito moralista, de controle dos corpos, das identidades, dos desejos. E isso desembocou também num trabalho que fiz junto com o James Green para a Comissão Nacional da Verdade, que foi um capítulo específico que entrou no segundo volume do relatório da comissão, também mapeando e discutindo essa repressão específica contra a população LGBT e os modos de resistência também que esse segmento empreendeu durante a ditadura. Eu quero te perguntar sobre os modos de resistência, mas antes, conta para os ouvintes que não conhecem quem é o James Green, por favor. O James Green é um brasilianista que é um historiador bastante importante sobre o Brasil, que é professor da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, e ele colaborou com uma série de iniciativas aqui envolvendo pesquisas sobre a ditadura e, além disso, sobre a história também LGBT no Brasil. E a gente já vinha desenvolvendo alguns projetos juntos, e como eu estava na Comissão de São Paulo e o James estava também articulando junto à Comissão Nacional a ideia de um capítulo específico, a gente acabou juntando esses esforços e aí a gente organizou um livro que saiu em 2014 chamado Ditadura e Homossexualidades. Não sei se a Rita lembra, até debateu comigo, com o Edson Telles, no CDEM da Unesp, uma atividade de lançamento. E aí, a partir desse livro, a gente conseguiu compilar algumas investigações para visibilizar esse tema, que não era um tema exatamente trabalhado, do ponto de vista das políticas públicas, em relação à memória, verdade e justiça. Pouco se falava sobre sexualidade, se falava muito de um cidadão em abstrato, que era o perseguido político, a vítima, mas não se qualificava quem eram essas pessoas, entendendo também os marcadores sociais de raça, de sexualidade, de gênero, de território, enfim. Acho que as Comissões da Verdade conseguiram nos ajudar a dar esse passo para entender outras camadas dessa repressão. Todas as Comissões da Verdade tiveram um capítulo sobre perseguição LGBT, que acho que vocês foram pioneiros, não foram? Então, foi a primeira que houve, foi a gente, terminou foi a nacional, que a gente fez o capítulo específico, que o relatório não havia tido no mundo. Você fez uma nacional também, não é? Oi? Vocês que fizeram, para a comissão que eu participei, vocês que fizeram também, não foi? Exatamente. A gente que fez, foi a primeira no mundo, você apoiou, a Rosa também, o Paulo Sérgio Pinheiro, foram fundamentais para esse capítulo ser incluído, porque não era pacífico que também fosse incluído, havia um trabalho ali de convencimento, de disputa também para que isso entrasse, e acabou entrando um capítulo específico inteiro, quase 30 páginas, de uma série de violações que a gente documentou, com fontes indicadas, pesquisa documental etc. E foi a primeira no mundo, das mais de 40 comissões que até então tinham operado, foi a primeira que trouxe com esse estatuto de importância um capítulo específico para compreender também um regime autoritário a partir das suas políticas sexuais, porque todo poder, de alguma maneira, coloca no seu cálculo a questão da sexualidade, reprodução, os corpos, isso o Foucault, com o seu conceito de biopolítica, deixa muito claro como isso faz parte do próprio Estado moderno, mas os regimes autoritários têm uma ânsia reguladora da vida privada, da intimidade, ainda maiores. Então, foi muito importante a comissão trazer essa perspectiva e oficializar esse olhar também. Isso acabou fazendo com que a comissão de São Paulo, que estava também caminhando junto, tenha tido esse capítulo, e também a do Estado de São Paulo e a do Estado do Rio de Janeiro, que também eu e o James fizemos o capítulo para a Comissão do Estado do Rio de Janeiro. Você foi multistadual nos seus capítulos. Eu queria só fazer uma comparação, é claro que não se compara o tipo de sofrimento das populações, mas eu, no tempo da comissão, no meu capítulo, eu escolhi os camponeses, porque eu tenho uma ligação com o NST, e veio no meu capítulo, isso é a lei que criou a comissão, veio no meu capítulo uma investigação sobre os índios, que a gente sabe que foram vítimas das grandes obras de desenvolvimento, quer dizer, de entregar a Amazônia para os grandes fazendeiros, eles chamavam de grandes obras de desenvolvimento da Amazônia. E daí as pessoas me perguntavam, quando eu contava, pessoas de boa fé, não era uma coisa... Não, mas os índios foram contra a ditadura? E a resposta sempre era, não, os índios nem sabiam que tinha ditadura, que foi uma coisa que o Davi Anomã me falou, eu nem sabia que existia governo, eu estava aqui no meu território, que era a minha noção, eu fiquei sabendo que existia governo quando eles vieram, derrubando as matas, poluindo os rios, trazendo doença, matando os nossos irmãos, então a mesma pergunta, quer dizer, evidentemente os grupos LGBT não eram homogeneamente, não tinha uma luta contra a ditadura, vai ter gente LGBT num grupo aqui e outro ali, mas... Como é que era a visão das autoridades e das baixas autoridades em relação à população LGBT? A verdade é que a ditadura, ela não inaugura a LGBTfobia no Brasil, esse preconceito, essa violência contra a população LGBT, a gente tem uma larga tradição da colonização europeia, que quando chegam os portugueses e ocupam território brasileiro, você já tem aí as ordenações do Império Português, que são os primeiros códigos que valem aqui, que criminalizavam a Sodomia, então a Inquisição fez visitas do Santo Ofício, perseguindo, queimando as pessoas, a pena era a pena capital, pena de fogueira... E no Brasil também? No Brasil, tem registros do fim do 16, já dessas visitas da Inquisição, dos sodomitas, que foram queimados, e era equiparado a um crime de lesa majestade, para se ter uma ideia da gravidade do crime da Sodomia. A Sodomia ofendia e lesava os direitos do rei lá em Portugal. Era praticamente uma ofensa ao corpo do rei. Eles são perigosos, né, gente? Quando vocês quiserem derrubar governo, vocês conseguem. Potencial perigoso. Então, é isso. Tem uma larga tradição que vem desde a colonização, enfim, e você... discursos religiosos, discursos médicos científicos, discursos criminológicos, que sempre acabaram caracterizando as sexualidades dissidentes como um desvio, como uma normalidade, como uma doença que tivesse que ser corrigida. Então, a ditadura, na verdade, ela não inaugura isso, mas ela, de alguma maneira, como em muitos outros casos e outras frentes, a ditadura, ela pega algo que é estrutural da nossa história, da nossa formação, o etnocídio das populações indígenas, o racismo estrutural no Brasil, a LGBTfobia, que também graça na sociedade brasileira, a ditadura institucionaliza isso e acaba dando os instrumentos para que esses setores conservadores possam policiar a vida privada dos cidadãos. E isso se desdobrou em uma série de políticas sexuais. Então, se a gente ver o período já no golpe de 1964, você tem as marchas ali embaladas pela ideia de família tradicional. Família com Deus e a propriedade. É a propriedade. Exato, é sempre essa trinca quase religiosa que motivava essas investidas autoritárias no Brasil. Então, essa ideia de uma família tradicional, você precisava reproduzir essa família porque ela era o núcleo da sociedade ocidental e que as ideologias espúrias tentavam desmontar por dentro essa família e atacar o próprio regime, a própria sociedade. Então, isso foi muito visível, tanto em documentos sobre a ditadura, enfim, produzidos pelos órgãos de vigilância de repressão, do SNI, Sistema Nacional de Informações, passando pelos órgãos de censura, o Departamento de Censura a Diversões Públicas. Tem muita documentação de censura a peças de teatro, a letras musicais, a livros, por conta da obscenidade que era o que eles chamavam de homossexualismo ou de apologia ao homossexualismo, porque naquela época já tinha essa ideia que até hoje, às vezes, se vê por aí, de que se você mostra um beijo gay na novela, um beijo gay na literatura, as pessoas vão começar a se sentir motivadas e com vontade a beijar alguém do mesmo sexo. Então, tinha essa coisa da apologia. Vou fazer assim quando eu tiver algo a dizer, só para sinalizar. é engraçado porque isso revela a fragilidade do conceito de macho alfa, porque eu posso ver um beijo de mulheres e não tenho vontade de beijar mulheres, faz parte, eu sou hétero, enfim. Mas a ideia de que, cuidado, porque se você mostrar, vai todo mundo virar bandeira, é como se, então, não existe a masculinidade hétero. Ela está ali por acaso, para que os gays comecem a mostrar que tem coisa melhor. Não é isso? Exato, parece que não pode conhecer uma tentação de algo diferente que é melhor e parece que já se assume que é melhor e que vai ser quase que... Por que que ia perverter os machones, né? Exato, é quase que uma coisa irresistível, né? Que não pode ter um contato porque já vai desviar e vai para esse lado. Então, é muito curioso que essa operação ideológica, que é de construção mesmo dessa heteronormatividade, né? Que é uma naturalização da heterossexualidade compulsória, como se é o único modo de desejo na sociedade. Isso foi muito marcado naquele momento, né? Então, além dos papéis tradicionais de gênero, que a mulher tem que estar nas tarefas do cuidado, da casa, né? Da reprodução, enfim, mais amplo da família, etc. E os homens, por sua vez, no espaço público, no trabalho, serem provedores, ou seja, esses padrões de masculinidade tradicional e de feminilidade, também havia essa ideia de que a união afetiva e sexual é como um teatro de complementariedade, né? Reproduzir esses papéis. O que falta no homem sobra na mulher e vice-versa. Então, é a única união possível. E aí a ditadura implementa isso como uma política de Estado, né? E você tem uma perseguição que faz com que a população LGBT que estava crescendo nos centros urbanos, só a gente lembrar que Stonewall, que é uma revolta importante nos Estados Unidos, que é tida como a certidão de nascimento do movimento LGBT contemporâneo, né? E acontece em 1969, o Brasil está logo passando pelo AI-5 em 68, então não tinha caminhos de mobilização de resistência para a população LGBT e para nenhum outro setor. A gente sabe, né? Que no fim da década de 60 e início de 70 a ditadura exterminou, qualquer tipo de resistência. Então, o movimento LGBT brasileiro vai surgir já no fim da década de 70, vai ser o primeiro grupo organizado aqui em São Paulo, o Grupo Somos, em 1978, justamente durante essa onda de liberalização da ditadura, né? Do início do processo de transição, quando as liberdades públicas vão se ampliando aos poucos e a sociedade civil vai se reorganizando. O movimento feminista em 75, o movimento negro em 78, também junto com o movimento homossexual, como se chamava à época, e o movimento sindical também em 78 nas grandes greves do ABC, etc. Então, é nesse momento quando vai abrindo de novo, digamos, as possibilidades de organização de expressão coletiva e política dos grupos sociais no Brasil que o movimento LGBT também vem à tona e sai do gueto. Então, eu queria te perguntar quando você falou Stonewall, conta um pouco para os ouvintes o que foi. Stonewall foi, é o nome de um bar, Stonewall Inn, que fica em Nova York, em Greenwich Village, que é uma região hoje que é gentrificada, é cara, mas que na época era uma região mais periférica no fim da década de 60 e que era frequentada sobretudo por uma população LGBT latina, pobre, e que ia a esse bar, era um dos poucos bares que aceitavam essa população, e sempre havia ali uma presença das máfias que, em acordo com a polícia local, tomavam dinheiro das pessoas, dos estabelecimentos, tinha a questão da lei seca nos Estados Unidos muito recente ali, então tinha a questão de vender bebida, não tinha licença, mas vendia, e aí subornavam as autoridades, e teve um dia em 28 de junho de 1969 que a polícia foi lá para fazer o procedimento padrão deles de pegar o dinheiro, dar algumas batidas, humilhar a população LGBT, que era um pouco a rotina, e as pessoas, o bar estava muito cheio, era uma noite de verão ali em Nova York, um tempo quente, muita gente fora do bar na frente também, e as pessoas se recusam a passar pela revista da polícia e começam a resistir, e aí uma pessoa joga uma primeira garrafa, outra começa a reagir, empurra o policial, de repente todo mundo se rebela, então não foi algo combinado, mas uma rebelião espontânea mesmo, digamos um cansaço, dessa humilhação constante, do assédio, da violência, da polícia, que faz com que essa população ecloda uma revolta que dura três, quatro dias nas ruas de Nova York, e acaba fazendo com que surja um movimento LGBT, já existia um ativismo anterior, mas surge um movimento LGBT mais radical, de mudança mesmo profunda da sociedade a partir daí, e é por isso que junho é tido como o mês do orgulho LGBT internacionalmente por conta desse episódio em Nova York. Agora, olha como a gente vai naturalizando algumas coisas, enquanto você ia falando, quando você disse que aí eles se rebelaram, eu imaginei, aí a polícia matou uns 10, que é o que aconteceria aqui, a polícia não é obedecer, matou criança, entrou numa casa lá no Rio, matou criança, então eu imaginei imediatamente que você ia contar isso, que aí foi um tiroteio e um banho de sangue, e não, então a gente vê mesmo numa sociedade conservadora como a americana, eu sei que não é o nosso assunto, mas só para isso sair da minha cabeça também, talvez alguns ouvintes tenham pensado igual, é possível ter uma polícia que não mata, mesmo que seja repressiva, careta, tudo mais, mas... Numa sociedade profundamente conservadora nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra, o macartismo, a perseguição a homossexuais durante o período do macartismo, fala-se muito da perseguição aos comunistas, aos vermelhos, mas também teve uma perseguição aos LGBTs durante esse período, então estou um pouco uma manifestação é curioso, porque o ativismo LGBT sempre surge num processo também de muita repressão, violência, acaba desembocando num tipo de revolta que é mais espontâneo, no caso brasileiro também foi assim, a ditadura estava muito forte, atuante, enquanto a repressão política baixava, o que os documentos mostram, o que a gente foi encontrando, é que no processo de liberalização havia uma abertura política, política, mas havia um recrudescimento da repressão moral, então para compensar para a sociedade brasileira era, tá bom, vamos começar a admitir que a oposição se organize, que haja um partido, que a grande imprensa não tenha mais censura, mas ao mesmo tempo vamos controlar o conteúdo do que chega para as famílias brasileiras e mostrar que a gente ainda está no controle ideológico, moral da sociedade, dos valores, esses valores vão ser cuidados. Então é nesse momento, já perto dos anos 80, que se organiza uma política repressiva contra o movimento gay, não, porque não havia um movimento ainda, contra os homossexuais? Ela já vinha desde 64, a extrema-direita brasileira que suportou esse golpe em 64 e os setores civis também que embarcaram nisso, que tinham um forte componente religioso, eles já reproduziam essas visões de mundo muito conservadoras e heteronormativas. Então isso já vinha, digamos, fermentando, sedimentando, aparecendo em vários casos na década de 60, de 70. As publicações que circulavam no Brasil, por exemplo, o jornal O Snob, que era um jornalzinho que circulou no Rio de Janeiro, mimeografado entre amigos, que são umas capas super bonitinhas feitas à mão e tal, e contava fofocas sobre a comunidade LGBT que estava se formando, uma subcultura que já estava se formando numa cidade grande. Era um jornal para a comunidade LGBT. Era um jornal para a comunidade, e começou a circular no começo da década de 60, em 68, para. E o editor, que é o Agildo Guimarães, ele conta numa entrevista, num depoimento, que parou porque a repressão não deixou mais circular, eles estavam com muito receio. não é, não é, deve ser, em 68? Exato, exato, pelo AI-5, que depois dali eles não tinham liberdade já nem para isso, então eles se recolheram de novo para os guetos, ou seja, festas privadas, encontros em lugares mais reservados, para poder ter o mínimo de existência do desejo, poder tocar as vidas, mas sempre com essa perspectiva de uma clandestinidade para se esconder, porque a ditadura reprimia, a polícia fazia operações nos guetos LGBTs, nesses lugares das cidades que é de frequência LGBT, aqui em São Paulo, por exemplo, na Boca do Lixo, na Boca do Luxo, na região central, em torno da Praça da República, da Luz, que havia uma perseguição muito grande, inclusive eu deixo até um convite para os ouvintes que está uma exposição no Memorial da Resistência, que eu fiz a curadoria, que se chama Orgulho e Resistências, LGBTs na ditadura, e aí tem muito registro dessas repressões, dessas rondas policiais nessa região central de São Paulo, em que essa população foi perseguida, e a gente tem registro de uma série de torturas que foram praticadas, porque além da prisão arbitrária, sem fundamento legal, você tinha torturas, você tinha uma série de violações de direitos que aconteciam ali contra essa população, extorsão também, se pegava dinheiro, e eram operações muito grandes, chegou a ter de 300 a 500 pessoas por noite, nos fins de semana. Noite? Por noite, nos fins de semana, segundo matéria da Folha de São Paulo, de 1980, dessas rondas acontecendo aqui. então isso é algo que, digamos, se sitiava mesmo esses locais, esses territórios LGBTs com esse olhar repressivo da polícia. Você sabe como eu do lado de cá, até eu ter um monte de amigos gays, mas nos anos 60 eu era criança, mas depois, quando eu fui estudar, eu não conhecia gays. e eu me lembro que em 75, quando eu me formei na psicologia, eu fiz uma viagem com o meu namorado na época, e a gente foi para Minas, conhecer cidades histórias de carro, carrinho, e ele levou dois amigos que moravam na mesma casa que ele. Então, eu só era eu de mulher e esses três homens. E nós dormíamos, quando chegava nos lugares, nos posados, era todo mundo num quarto só, porque ninguém tinha dinheiro, então a gente abrigava um quarto, e eu não sabia que eu estava viajando com um casal, que os outros dois eram um casal. E um dia o meu namorado contou assim com muito cuidado, com medo de que eu me chocasse, eu falei, ah, é, assim, eu não sabia. E na minha família, depois eu fiquei sabendo que tinha um tio, filho de um tio avô, enfim, tinha um rapaz gay que era uma figura muito esquisita, porque provavelmente ele fazia de tudo para esconder. não é que ele era reprimido, talvez ele mesmo soubesse, porque isso já, quer dizer, esse cara deve ter nascido nos anos 40, sei lá, ele já era bem mais velho que eu. Provavelmente ele viveu torturado com isso e todo esquisitíssimo. Bem mais tarde, bem mais tarde, ele aí passou a ter um amigo, que era, deu para perceber que com a, com a, com os primeiros movimentos de, de desrepressão, de mostrar a cara, eu acho que ele nunca participou de nenhum, mas ele se encorajou. Ah, sem dúvida, mesmo quem não participava diretamente nessa militância, que vai começar de maneira mais organizada no fim da década de 70, mesmo quem não participava também se beneficiou dessa abertura, que o tema provocou. então se desconstituiu essa ideia do tabu, enfim, da vida clandestina, da vida dupla, que muitas pessoas levavam, então tinha uma existência para a família e uma outra, até com pseudônimos que se utilizavam, nomes femininos que os homens gays tinham, para poder curtir com os amigos, fazer festas privadas, ou ir para lugares de sociabilidade LGBT, que em geral eram assediados pela polícia, ou seja, ao adotar esse tipo de, e esse estilo de vida era sempre uma opção também por viver numa certa clandestinidade, numa marginalidade, que a sociedade empunha. Então essa é a trajetória comum de muitas pessoas LGBTs, nessas gerações pré-mobilização política mesmo, que é de pessoas que saíam das pequenas cidades, iam para cidades grandes, onde você tinha a possibilidade de um certo anonimato. Tem um autor que gosto muito, que ele disse que as grandes cidades eram campos de refugiados LGBTs, como chama esse autor? Só para os ouvintes também. É o Didier Heribon, um autor francês, que é super biógrafo do Foucault, enfim, dialoga com a psicanálise também, e ele diz isso num trabalho dele, que havia essa migração mesmo, iam para as grandes cidades, nas grandes cidades era possível ter uma existência semi-pública, que permitia alguns lugares de sociabilidade, era o começo dos bares, os bares sempre foram um lugar da população LGBT, porque era um lugar mais privado, mais escondido, então eram os lugares em que era possível interagir, encontrar os iguais, e a própria mobilização surge a partir disso, desses encontros, desses contatos, porque não é como hoje, que a gente tem essa hiperconexão, que todo mundo entra na internet, já está conectado com outra pessoa, entra numa rede social, ali eram encontros, e esses encontros eram possíveis em certos lugares, que uma pessoa ouvia falar que era possível ir, que ali dava para encontrar alguém, e eram lugares de pegação inicialmente, os parques, as praças públicas, os banheiros de estação rodoviária, ferroviária, e a partir daí vão surgindo lugares, estabelecimentos, e o movimento vai ampliando esse espaço, até a gente chegar numa realidade hoje que há muito mais espaços, evidente que ainda há muito preconceito, muita violência, o Brasil é um dos países mais violentos ainda contra a população LGBT, mas, sem dúvida nenhuma, há muito mais espaço, visibilidade do que a gente tinha há 40 anos. Quando surgiu a Parada Gay? A Parada, ela acontece, a de São Paulo, em 1996, aqui em 97, na Paulista, ela começa na Roosevelt, em 96, pequena, mas em 95, no Rio, já tem um encontro, que depois sai para a Copacabana, que é o encontro da ILGA, que é a Associação Internacional, então veja que é curioso, porque nos Estados Unidos, a parada já acontece em 1970, no ano seguinte a Stonewall, para lembrar do ato de resistência, pela primeira vez, da derrota da polícia, nessa violência em relação à população LGBT, já se faz em 1970 a primeira parada do orgulho LGBT. Então, nós somos pioneiros em relação... Ah, não, você falou aqui 90, né? É, aqui vem muito depois, é curioso, porque o movimento LGBT vai repercutir aqui no Brasil mais tardiamente, essa visão da parada massiva, de visibilidade, e o Brasil vai chegar, São Paulo vai chegar já em 2000, com uma parada enorme, com uma das maiores do mundo, como até hoje tem essa tradição. É impressionante, é impressionante, para quem nunca foi, eu sugiro, é uma parada alegríssima, né, Renan? Muito alegre, muito cheio de música, ninguém te discrimina, ninguém pergunta, eu sei porque eu sou hétero, enfim, não está escrito na minha cara, mas nunca fui com alguma companheira, nunca beijei outra mulher lá, então, nunca ninguém me olhou e falou fora daqui, você não é gay. A maior parte, eu acho, é de pessoas héteros mesmo, que acabam indo, porque 3 milhões, 4 milhões em São Paulo, não tem tudo isso de LGBT, então... Não? Eu não sei, não tem nenhuma? Eu acho que não, eu acho que não, considerando 10 milhões, como a população aqui da grande, de São Paulo, enfim, eu acho que é bastante gente, então, acho que é muita coisa, e se vê muita família, né? Pai, mãe, com filho, com filha, é um clima muito bacana, porque a parada brasileira, a gente carnavalizou essa ideia, né? De um ato de rua, porque nos Estados Unidos, mesmo na Europa, você vai da parada, a parada, ela desfila, você assiste a um desfile, né? Muito organizado, de blocos com faixas, e então, é tudo dividido, segmentado, né? E aqui no Brasil, não, essa mistura, com trio elétrico, com uma carnavalização, tem discurso político, mas também tem festa, É uma festa, mas também muito política, eu gosto muito do espaço da parada, eu também acho que é uma festa mistura, né? É. E não é à toa que se chama movimento gay, né? Tem que ter alegria, né? Exato. Mas por que esse nome, desculpe, por que esse apelido, esse nome, sei lá? Porque agora todo mundo fala muito mais gay do que homossexual, né? O problema é gay, não é gay, enfim. Por quê? O homossexual é uma categoria médica, né? Que vem no fim do século XIX, no surgimento da sexologia, então é uma ideia de que, e isso faz parte, né? Da população LGBT, de um modo geral, nomes que eram chamados desde fora, né? Porque, em geral, uma pessoa LGBT, ela se descobre, não porque ela se descobre por si mesma, né? Mas é também essa nomeação desde fora, sempre. Aquela primeira piadinha homofóbica, né? Aquele primeiro, age igual homem, fala direito, não vai botar essa roupa, ou seja, isso vem desde muito cedo já, esse empadramento, né? Enfim, essa interpelação. Então, é muito... Você acha que vem antes da criança, por exemplo, se dar conta do que está acontecendo com ela? Ah, eu acho que sim, pelas experiências, evidente que aí eu acho que é difícil falar como algo universal, porque eu sou muito construcionista nesse aspecto, eu acho que é uma construção social e cultural, o gênero, a sexualidade, mas eu acho que sim, que a gente descobre primeiro pelos outros quem nós somos, né? Muito esse olhar do outro, enfim, acho que isso em geral, né? Mas eu acho que nessa questão específica de uma identidade que é desviante, né? Que é dissidente, eu acho que isso é muito, claro, pelo menos do que eu vejo à minha volta, das pessoas com quem eu converso, que tem essa coisa mesmo de descobrir pelo outro, né? Ah, viadinho, é o outro que te chama primeiro, aí você vai descobrir o que é viadinho, você não nasce sabendo, né? O que é isso. E aí você vai descobrir bichinha, ou então menininha, né? Que é um xingamento nas escolas, para menino, que é o feminino, é um xingamento e tal. Então, eu acho que tem um pouco essa descoberta, eu acho que a população LGBT tem essa trajetória de ressignificar essas nomenclaturas, que originalmente são xingamentos, né? Então, o homossexual era uma categoria médica de enquadramento para corrigir, Precisava repor a sexualidade invertida, precisava virar o sinal, então criou essa ideia de homossexualidade em oposição à heterossexualidade, que era a normalidade. E aí o gay também era uma categoria utilizada nos Estados Unidos, né? Que tinha a ideia da alegria, da irreverência, mas que era ultrajante, era depreciativo, num começo também, né? E que aí vai sendo reapropriado. Então, a população LGBT, depois de Stonewall, vai usar mais essa nomenclatura gay, né? Antes se usava homossexual, que era mais neutro, né? Aqui no Brasil a gente vai ter categorias mais neutras como entendido, né? Fulano é entendido. Entendido, isso é óbvio. É antigo, mas não se utilizava muito até a década de 60, 70, 80, que é uma ideia de dizer sem dizer, né? Que é entendido do quê, né? É interessante para quem está do lado de cá, porque o entendido quer dizer, tem alguma coisa muito especial que a gente não entende, eles entendem, né? Eu não sei se esses tipos de... Que é uma mistura entre discriminação e só uma nomeação, mas se também não... Estou fazendo psicanálise de botequim aqui, mas se também não atiça a imaginação dos homofóbicos, e aí eles ficam mais furiosos de perceber que podem estar acessíveis a alguma fantasia, né? Pode ser. Acho que tem essa dimensão, Rita, porque esses grupos LGBTs tiveram que se constituir à margem da sociedade e numa subcultura, uma subcultura que não só é diferente da cultura hegemônica, mas ela é contraposta, né? Então, é um embate mesmo, né? Você se afirma no embate, porque você tem que negar essa ordem sexual. Exato, você tem que afirmar os seus códigos alternativos e opostos àqueles que estão sendo impostos a você. Então, sem dúvida, eu acho que isso gera, você vai criando um mundo em paralelo que eu acho que hoje já é muito mais cruzado, né? Já tem uma permeabilidade, ou seja, você tem muita gente que vive uma cultura, uma subcultura LGBT sem ser LGBT, ou seja, gosta das músicas que são associadas à população LGBT, da produção teatral, literária, ou seja, tem uma série de traços, inclusive de relacionamento, eu acho, né? A população LGBT sempre teve uma maior, digamos, facilidade de interações ocasionais de sexo, de quebrar esse paradigma cristão de que você vai casar, ficar a vida inteira, com a sua cara à metade, né? Eu acho que houve trocas importantes entre essa subcultura LGBT e essa cultura hegemônica, que hoje já é mais, digamos, tem uma zona cinzenta maior aí, né? E aí também eu estou percebendo isso pela minha vida, eu estou contando de coisas da minha... Os meus amigos gays, como eles não... É possível formar família, querer ter filho hoje, isso se abriu muito mais, né? Mas amigos da minha geração, que não fizeram isso, não formaram família, não quiseram, enfim, eles são muito mais disponíveis para estar junto, para viajar junto, para sair junto, coisa que os héteros que formam família ficam um pouco mais fechadinhos, né? Ou só frequentando os amigos, os pais dos amigos dos filhos na escola, vão fazendo uma coisa mais... Não necessariamente eu sou hétero, tenho filho e tudo, não sou fechada, mas é muito mais fácil você sentir essa disponibilidade de vida na rua, de companhia, de programa, não sei se é uma coincidência da minha vida ou se é assim mesmo. Não, eu acho que tem uma explicação sociológica para isso, acho que é o fato de, justamente, primeiro, desses homossexuais terem sido rejeitados em geral pelas famílias, né? Houve uma ruptura de um laço da família que se reconstitui na forma da amizade, né? Isso, e aí a reconstituição de laços afetivos pela amizade é muito forte. O Foucault, por exemplo, vai dedicar muito a essa questão da amizade como um tipo de construção específica da subcultura gay, da maneira como se faz isso, porque se criam laços de suporte mesmo, de proximidade, que é mais raro entre héteros e homossexuais. E acho que, enfim, tem mudado um tanto nesse processo de aprendizagem, digamos, entre culturas aí, mas acho que é algo que marca nessa origem. De fato, acho que há uma disponibilidade maior, até porque a população LGBT não podia constituir família, né? Então, é muito recente. No Brasil, tem menos de 10 anos do direito à união homoafetiva. Então, até você entender que você pode, que você quer isso e começar, acho que tem toda uma diferença em relação à população heterossexual, né? Que já tem naturalizado isso, já traz isso. Então, acho que, em geral, para os gays, né? A única vivência possível no campo dessa sexualidade afetiva, no fundo, era transar com alguém, rapidamente, ter um prazer ali, um gozo e tchau. E o Foucault brinca até numa entrevista que ele dá, que ele fala que o melhor momento de uma relação homossexual é quando o seu parceiro entra num táxi e você dá tchau para ele, né? Depois do encontro. O jornalista fica até meio assim, mas como assim e tal? Ele fala não, porque enquanto que o amor cortês marca, né? Esse amor romântico que marca os relacionamentos heterossexuais, que a relação sexual, ela coroa um processo do conhecimento, de ganhar a pessoa, de convencer, etc. Nós começamos pelo sexo, né? A gente já vai direto para ali, porque a gente sabe que não dá para ter muito além disso também, ou seja, esse lugar da marginalidade e da exclusão forçou o modo de vida e aí essa comunidade gay teve que recriar os modos de ser e repensar, inventar novas formas de ser a partir disso, né? Isso é muito interessante. Mas isso mudou muito, não foi, Renan? Eu tenho a impressão, olhando em volta, e olhando, meus amigos não, esses meus amigos já são mais da minha geração, ninguém quis fazer isso, mas está cheio de casal gay casando, indo para o juiz, indo para a igreja, se a igreja aceitar, enfim, essa vontade de reproduzir a vida convencional dos héteros, porque também tem gente hétero que não quer ir para a igreja casar, eu não casei nesse sentido, um monte de amigos meus também não, amigos e amigas, mas por que você acha que tem pelo menos uma tendência, não sei se é minoritário ou não, de fazer todos os passos da vida convencional heterossexual? Eu acho que há uma tendência assim, Rita, acho que é majoritária, porque a nossa sociedade, no fundo, ela está pautada por esse valor, ainda é muito forte essa ideia do casamento, ainda mais quando um grupo é privado disso, como a população LGBT, então parece que poder casar agora é restituir a cidadania perdida, privada, no passado, inclusive o laço familiar que não se teve, então vou fazer a minha família agora, em novas bases, já que minha família não me aceitou como eu sou, então acho que tem essa ideia do casamento, enquanto uma restituição da própria dignidade, eu também vejo, e é o meu modo também, eu sou casado, moro junto, mas também não fui casar nem no cartório, eu quis nem na igreja, na época que o Bolsonaro estava ganhando, muita gente vinha me perguntar, jornalistas e tal, se vai revogar o direito, as pessoas estão indo em massa, fazer os casamentos nos cartórios, e eu não fui, eu não fui porque eu falei, primeiro porque eu não vou deixar pautar a minha vida, e minhas escolhas, e a meu relacionamento, a forma do meu relacionamento, não vou deixar pautar por um governo, por um lado de eleição, passou, o domingo está aqui, e eu vi que seu cachorro correu ali atrás também. Também, mas desculpa, só que foi engraçado, então você também não se casou, não foi atrás disso. É, e assim, eu tenho uma relação aberta, ou seja, eu acho que tem uma coisa também, de construir as relações, em novos parâmetros, que eu acho que faz parte desse processo de interação entre uma cultura hegemônica no campo da sexualidade, da afetividade, e essa subcultura LGBT. Eu acho que tem tentativas de criar novas formas, e que os heterossexuais também têm criado, cada vez mais eu também tenho amigos que já não topam heterossexuais, que não casam na igreja, que fazem cerimônias que dizem respeito a eles, que não querem reproduzir uma cerimônia esvaziada, que é um script ali, enfim, e querem fazer algo diferente, que seja específico para eles, que faça sentido na história deles. Na minha geração, a gente nem casou, não só na igreja, nem cerimônia diferente, não era uma questão, assim, eu digo um monte de amigos, montes, montes, não é um exemplo isolado. É que é uma instituição conservadora, não é? Esse dispositivo. O casamento é uma instituição conservadora mesmo, mas para os homossexuais teve um sentido, Rita, também, que os anos 80 foram os anos da epidemia do HIV AIDS, e aí você teve muitos gays que morreram, e aí conviveram com alguém, tinham um companheiro, ficaram lá 20 anos com a pessoa, 10 anos, estão num apartamento que compraram juntos, e aí um deles morria, o outro era tocado daquela casa, daquele apartamento, pela família que nunca aceitou, inclusive o familiar, mas que agora quer o bem, ou seja, era algo muito perverso, que aconteceu mesmo no leito hospitalar, ali a pessoa estava internada em decorrência da AIDS, e aí não podia visitar, não podia estar lá porque não era família, não podia ser o acompanhante, ou seja, então o casamento, eu acho que teve um papel muito importante por conta desse trauma coletivo da epidemia também, as pessoas gravaram isso, sobretudo, enfim, uma geração específica aí. Claro, tem toda razão, agora entendi. Agora, me diz uma coisa, agora vamos para hoje, aqui o tempo voa, de repente parece que a gente tem um monte de tempo, de repente já está acabando. Rápido. O que você observa que piorou depois da posse desse indivíduo? Olha, acho que piorou muito, Rita, em diversos aspectos, viu? Acho que a gente vive um processo de deseducação da sociedade política, no sentido de, na verdade, uma educação autoritária da sociedade. Acho que a eleição de um cara que é abertamente LGBTfóbico, não é uma criação, ele próprio assume isso, se orgulha disso. Cada semana ele faz piadinha, entre aspas, com o Guaraná Jesus, com uma história. Primeira declaração da ministra de Direitos Humanos, foi menino veste azul, menina veste cor-de-rosa. Ou seja, você tem uma autorização, por meio de falas, de discurso, é uma autorização institucional a violências na sociedade. Uma sociedade que já é profundamente, estruturalmente violenta contra as diferenças, contra os grupos vulneráveis. Acho que você ter um representante da nação, que tem todo um simbolismo, tem uma imagem forte nisso, um presidente da República, esse cara dando declarações como ele dá em relação à população LGBT, isso é extremamente danoso. Acho que a gente tem um movimento LGBT muito pulsante. Acho que o movimento LGBT sempre surgiu em condições adversas e contra a repressão, contra violências. Ou seja, não é o primeiro homofóbico da história que governa um país. Então, vamos sobreviver a ele, ninguém vai voltar para o armário. Acho que isso já está colocado. Enfim, o movimento tem uma organização, uma articulação, a cultura LGBT hoje tem uma expressão na sociedade que nunca teve. Ou seja, sou muito otimista nesse sentido. Acho que essa galera conservadora, eles são uma reação. A gente mudou a gramática moral da sociedade brasileira. Está aí os direitos, todos reconhecidos aqui formalmente. É evidente que a gente tem que ter um trabalho ainda de efetivação na realidade, mas formalmente nós temos direitos à união, ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Temos direito à identidade de gênero das pessoas trans. Temos a criminalização da LGBTfobia em 2019, em pleno governo Bolsonaro, equiparada a racismo agora. A gente tem o direito à doação de sangue agora de 2020. Ou seja, é uma onda... A discriminação de um homossexual é a mesma... É um crime como a discriminação racial. Exatamente. É punível pela lei de racismo também. Então, veja, são avanços que são muito significativos. E que acho que esses setores conservadores estão reagindo. Estão reagindo às mudanças que foram provocadas na sociedade brasileira, às posições sociais que as mulheres, que as pessoas negras, que a população LGBT estão ocupando, que já não estão conformadas, mas a lugares subalternos. Então, acho que é evidente que quando se toca privilégio, se tocam relações de poder, que as pessoas não vão deixar isso barato. Então, eles estão reagindo. E a gente talvez tenha sido ingênuo de não entender que a gente estava cutucando a onça com vara curta, que a gente não estava mobilizado o suficiente para fazer frente a esse ciclo conservador. Mas não tenho dúvida que é um ciclo, como vários outros na história de conservadorismo que a gente está vivendo aqui. Você acha que vai passar? Vai passar. E o nosso papel é também não esperar e trabalhar para que ele passe o mais rápido possível. Mas não tenho dúvida de que ele vai passar e que tem uma dimensão reativa nesse ciclo. Eles não têm agenda. Eles querem perseguir essas populações. Eles querem revogar direitos sexuais e reprodutivos. Isso aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Nenhuma criação. Eles não são nem criativos e inéditos nisso. Acho que foram na onda de uma extrema-direita lá fora que sempre teve essa perspectiva conservadora como a própria ditadura. É impressionante como eles reditam isso. Isso não é nem a gente que diz. Ele gosta de elogiar o Ustra, torturadores, enfim, a própria ditadura. Ele elogiou, ele chegou com o livro do Ustra para homenageá-lo numa audiência da Comissão da Verdade. Pois é. Pois é. E tem esses episódios, como ele no julgamento do impeachment também, da admissibilidade do impeachment na Câmara, como ele reverencia o Ustra ali. Aquilo é ultrajante. Então é isso. Acho que está sendo recolocado. É um momento que nos mostrou que a nossa democracia estava mais frágil do que era. E que precisa de um cuidado, de um trabalho, de uma atenção nossa para que a gente retome uma trajetória de afirmar esses direitos, afirmar os direitos humanos, afirmar esse valor da democracia. Mas eu sou muito, não diria otimista, mas esperançoso mesmo. Porque eu acho que é uma história muito recente do movimento LGBT. Se a gente for ver, há 40 anos, do ponto de vista da história, aqui no Brasil é muito pouco para mudar a estrutura. Eu sabia que achava um casal gay sem saber que eram. E entre amigos. Eu não tinha porquê se esconder de mim. Mas era tão automático, tão automático, que não dava para ter ideia. Sim, hoje você sai para a rua e você vê casais jovens de mão dada. Enfim, você vê na internet gente produzindo conteúdo, publicações, pesquisas acadêmicas. Eu, que estou na universidade, acompanho muitos trabalhos sobre isso. Ou seja, é uma mudança cultural e essa nova geração vai chegando já muito mais desconstruída, com muito mais referência, que eu não tenho dúvida de que logo, logo, a gente tem uma realidade diferente do que a gente está vivendo hoje dessa onda conservadora. É, e nesse ponto, acho que movimento negro, movimento gay, movimento feminista, são... Porque, como você tinha falado, e eu penso isso também, tem o lado muito nefasto das políticas de governo, das políticas de Estado implementadas por esse governo, do desmonte de uma série de dispositivos que eram reduzidos à igualdade, mas tem também uma coisa que é assustadora, que é o efeito desse discurso que autoriza a violência na população. Quer dizer, a população... Continua sendo crime, mas o cara se sente mais encorajado a bater no gay, não digo nem discriminar assim com atitudes, mas porque está autorizado pela autoridade máxima da nação então o Brasil corre o risco de ficar mais violento do que sempre foi. Exato, é um momento em que essa autorização parte lá de cima já, abertamente, e um desmonte das políticas públicas, de enfrentamento à violência, porque é isso, esse governo tem desmontado todas as políticas e direitos humanos em várias frentes, na questão da memória, verdade e justiça, na questão LGBT, na questão de gênero racial, veja que está na presidência da Fundação Palmares, um homem negro racista, que reproduz isso, então, da mesma maneira como LGBTfóbicos estão operando nessas frentes de políticas LGBTs, então, o que eles não podem acabar simplesmente, eles botam alguém ali com o sinal inverso, para fazer o contrário, então, é um revisionismo muito grande da história que a gente tem vivido, mas é isso, eu acho que a sociedade não acompanha, eu acho que esse governo não reflete o que é a sociedade brasileira hoje, ainda que ela seja muito violenta, ainda haja isso na sociedade, eu acho que ela está mudando, está mudando a passos largos nessas últimas décadas. Já vinha mudando e não retroagiu total, não é? Exatamente, eu acho que tem um limite para o quanto esse governo vai conseguir operar de retrocesso, pelo menos nesse campo moral, sexual. Bem, Renan, muito obrigada, quer dizer mais alguma coisa? porque não é um tempo assim rígido para se despedir, você quer dizer mais alguma coisa? Quero só agradecer mesmo, Rita, é um prazer estar aqui e te reencontrar, te rever ainda aqui virtualmente e acho que a gente passou por várias questões aí já na conversa, espero que a gente se reveja pessoalmente em breve. Eu também espero, espero encontrar o mal, ir no estúdio, estou em casa, eu ia todo dia para o estúdio, toda sexta-feira para o estúdio. A gravação era lá. Era lá. Olha, muito obrigada, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes, Maurão, beijo, tchau, até a próxima. Qualquer coisa, deixa eu ver, Renan, que eu vou participar, qualquer coisa que você criar aí, que precisar de participação do psicanalista, eu estou dentro. Combinado, Rita, um beijo grande, tchau, tchau. Um fim de semana para todos. Valeu.